Uma cena de flashback vai trazer à tona um podre do passado de Sofia, a filha bandida que Germano e Lili acreditam estar morta em Totalmente Demais. O malandro jacaré vai se lembrar do dia em que roubou um carro a pedido da namorada e contará aos amigos que ela tinha tesão em cometer delitos, mesmo tendo dinheiro de sobra. Saiba como será esse flashback com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. O bandido da novela da sete ficará alvoroçado ao saber que Riscado viu uma foto de Sofia na redação da revista Totalmente Demais. Sem saber o verdadeiro nome da jovem, que se apresentou a ele apenas como Nina, Jacaré vai desconfiar de que ela é modelo e alimentará a esperança de reencontrá-la para se vingar. Neste momento, cenas que remetem à lembrança do vilão serão mostradas. Na sequência, o casal aparecerá saindo de um bar quando Sofia resolve que não quer ir embora com o seu carro e vai sugerir que eles roubem um outro. Os dois serão mostrados fugindo do local com o alarme do veículo disparado. Sofia, que era noiva de Rafael, levava uma vida dupla sem que ninguém da família soubesse. Em um acidente de carro com o fotógrafo, ela viu a oportunidade ideal de desaparecer sem deixar pistas, ao ser dada como morta. Na época, Lili não teve coragem de ver o corpo da filha, que só foi reconhecida por causa de um anel de noivado encontrado no dedo de um cadáver totalmente desfigurado. E aí, será que Sofia ainda ficará muito tempo escondida? Comente aqui no vídeo! Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.